As obras já estão em andamento. Serão mais de 500 metros de adutora de 300 milímetros a serem instaladas e conectadas à rede de água já existente. A mudança acontece por conta da duplicação da BR-316. O trecho que está sendo executado, ela segue da frente da casa de custódia, seguindo 530 metros de rede de diâmetro 300 milímetros para abastecimento. Para viabilizar a continuidade da pista, foi necessário que a Águas de Teresina fizesse o rebaixamento da adutora para que pudesse liberar a etapa da rodovia. A ligação do sistema de abastecimento deve ser feita durante a madrugada para não atrapalhar o fluxo de veículos. A previsão é que o serviço dure cerca de 20 dias. É uma obra que não vai atrapalhar o trânsito e também não vai ocasionar desabastecimento de fornecimento da região da Zona Sul. Então, tudo isso está em cronograma, em alinhamento junto com o governo do estado. E essa obra, ela está com previsão para dia 20 de fevereiro ela ser entregue. E aí Obrigado. Obrigado.